E hoje eu fiz um bolo de micro-ondas de limão. Oi, eu sou a Tham. Esse é o Cozinha Meu Grau. E pra quem não sabe ainda as regras, funciona mais ou menos assim. Dentro dessa geladeira eu tenho alguns itens, que eu não sei quem trouxe, não sei qual é a procedência, o que que tem lá dentro. Ali atrás eu tenho um fogão, que não funciona muito bem, eu acho que o forno ainda não tá funcionando. Ali atrás tem ingredientes que você deveria ter na sua casa. E aqui eu tenho alguns utensílios que são bem básicos, qualquer um pode ter, uma faca, uma tábua, um batedor de ovos, uma tesoura e um descascador. Além disso, eu tenho um sistema de troca no programa, onde eu dou um produto pra produção, e a produção troca pra mim por outro item. E é só isso. Agora eu vou lá na geladeira, e a gente vai começar a cozinhar. Bem, a gente tem um toddy, um litro de leite, ovos, limão, creme de leite, farinha de aveia, um bolo de baunilha. Bem, como vocês podem ver, a receita vai ser um bolo. Eu vou pegar um bolo, na verdade dois. Nós vamos então quebrar os ovos, separar claras de gema. Aqui na clara, a gente vai colocar uma pitadinha de sal, e vai bater ali em neve, vai demorar um pouco. Bem, aqui a gente bateu bastante as claras. Elas não estão tão duras, como se a gente batesse na batedeira, mas elas já estão firmes. Se você fizer assim, elas não caem. Você reserva, deixa elas aqui de cantinho, e agora a gente vai bater os ovos. Antes de bater os ovos, eu vou precisar fazer uma troca, porque eu não tenho nenhuma margarina, nem manteiga aqui. Então eu vou trocar a farinha de aveia por margarina, se tiver. Tem margarina, produção? Então, por favor. Essa daqui é com sal, mas pode ser sem sal também. Na receita do bolo de saquinho, eu tô pedindo duas colheres de manteiga. Eu vou colocar a manteiguinha inteira. Eu vou misturar, então, a manteiga com os ovos, primeiro. Agora eu vou colocar metade da quantidade de leite e metade da quantidade do pacote. Esse copo devem ter 200 ml, mais ou menos. Creio eu que sejam 200 ml. Na receita, pede 150. Que deve ser mais ou menos isso. Então eu vou colocar metade. E vou continuar misturando. Vou colocar a outra metade. E a outra metade do leite. Eu tô vendo aqui, na verdade, se ainda tem alguma pelotinha muito grande de farinha. Porque senão depois fica no bolo, meio cru, meio estranho. Então, certifiquem-se vocês também. Se vocês tiverem com a batedeira, é só bater mais um minutinho ou dois. Eu tenho aqui limões. Eu vou pegar um zester e vou tirar a casca de um limão inteiro. Eu vou cortar um pouquinho, porque senão eles ficam muito, muito grandes. A gente coloca na massa do bolo. E agora a gente coloca as claras. Eu prefiro colocar metade e depois colocar metade. Essa parte é bem importante, porque você tem que colocar com bastante carinho. E aqui eu coloco o resto da clara e misturo no mesmo jeitinho. Bem, eu vou passar só a manteiga. Porque eu lembro que uma vez eu fiz um bolo de micro-ondas e ele ficou meio estranho. Quando eu untei ele inteiro. Bem, depois de bem untada a sua forma, só com margarina. Você coloca a sua massa, que você já misturou com todo carinho e cuidado. E daí você coloca uniformemente na forma. Agora a gente vai colocar 10 minutos no micro-ondas, na potência que está lá. Porque eu não sei mexer na potência desse micro-ondas. Coloquei 10 minutos. Provavelmente ele está na potência máxima, mas eu não sei mexer. Se você conseguir mexer na programação do seu micro-ondas, coloque ele em média baixa, mais ou menos uns 70%. Enquanto isso, a gente vai fazer um creme para colocar em cima. Bem, eu preciso ver com a produção, então, se tem leite condensado. Aqui eu vou fazer um brigadeiro bem molinho para a gente colocar em cima do bolo. Tem leite condensado, produção? Então eu vou trocar o toddy pelo leite condensado. Bem, eu vou fazer a cobertura agora mais fácil, mais simples, de todo o universo. Que é um ótimo recheio de torta também. E vai combinar muito bem com o nosso bolo. Em um bolzinho ou tigelinha que você tiver em casa, você coloca o conteúdo inteiro. Eu desisti, eu não vou fazer mais um brigadeiro. Porque eu estou com preguiça de limpar a panela. Então eu vou fazer um creme muito, muito, muito mais simples. Você vai pegar aquele limão lá que você usou. E mais um. Eu vou tirar raspas desse também, para a gente deixar bem gay no final. Deixa eu ver. Esse daqui está mais verdinho. E dessa vez eu não vou cortar. Vou tirar lascas bem grandonas. Eu vou cortar o limão aqui. Os dois. Um. Dois. Não tem espremedor, então. Vamos espremer os limões na mão. Como vocês podem ver, o leite vai coagulando com o limão, que é ácido. E vai ficando mais cremoso. Eu vou colocar mais um limão, porque eu quero um pouquinho mais azedo. E esse creme aqui a gente vai levar para a geladeira. E agora é só esperar o bolo ficar pronto. Bem, já passaram 10 minutos. E eu vou ver como ficou o bolo. Eu vou deixar só mais dois minutinhos, só para ter certeza. Não esperem que seu bolo vá dourar, porque ele não vai dourar no micro-ondas. E agora a gente espera mais um pouquinho. Vamos tirar aqui o bolo do nosso incrível forno micro-ondas. E vamos deixar ele esfriar. Bem, nosso bolo já está quase frio. Se você tiver paciência, deixa ele esfriar completamente. É importante, eu esqueci de avisar, mas é importante que seja uma forma de plástico. Porque se você colocar uma forma de metal, isso vai explodir toda a sua casa. Para desenformar o bolo, eu vou precisar de um prato que caiba o bolo. E a gente vai tentar desenformar ele. Ah, de novo! Viu? Se você tivesse esperado o seu bolo esfriar, isso não teria acontecido com você. Agora eu vou ter que remontar o bolo. Bem, ele ficou um pouquinho desmontado, um pouquinho feio. Mas, a gente agora vai colocar a cobertura e vai tapar esses buraquinhos que ficaram feios. Aqui você mistura um pouquinho. E agora é só colocar em colheradas. Principalmente na parte que você errou. Bem, aqui estão as raspas de limão. Bom, como o bolo ficou todo branco, eu vou colocar em cima só para ficar verdinho. Para conseguirem identificar que o bolo é de limão. Afinal, era um bolo de baunilha da caixinha. E a gente transformou ele em um bolo de limão. Você ajeita do jeito que você quiser. Se não quiser colocar, também não coloca. O problema é seu. A cozinha é sua. O bolo é seu. E é isso. Tá pronto. O seu bolo de limão de micro-ondas de 15 minutos no máximo. Então vamos ver como ficou. O bolo de micro-ondas tá ótimo. Então é isso. Deem like, subscribe, comentem e deixem sua opinião. Se vocês estão gostando, se vocês não estão, cliquem embaixo, em cima. Algum botão que apareça. E é isso. Eu sou a Tan. Esse é a Cozinha Mil Grau. E junto vamos matar a larica. O bolo de micro-ondas tá ótimo. O bolo de micro-ondas tá ótimo. E aí E aí E aí